Acabou de sair mais um novo episódio da nova série do mundo de The Walking Dead The One So Live E meu Deus do céu, o que foi esse episódio cheio de emoção? Mas antes de ir direto pro episódio e comentar aqui junto com vocês Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou o HDR, se tu gosta de conteúdo de cinema Aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui Até porque eu faço alguns vídeos aí dando algumas dicas e recomendações Sobre o que eu tô achando sobre séries do momento que eu tô assistindo Como por exemplo, essa agora é The One So Live E sem muita relação, vamos lá! Eu esperava que nesse episódio a gente pudesse ver um pouquinho mais de ação junto do Rick e da Michonne Mas eu admito que foi um episódio, entre aspas, bom até Porque foi um episódio mais sentimental e mais calmo pros dois personagens Obviamente, teve muita informação e inclusive o Rick finalmente descobriu que ele tem um filho Além da Judite, obviamente, né? E assim, foi muito estranho tudo o que aconteceu nesse episódio Eu vou vir, obviamente, vou falar pra vocês o que eu achei Só que, obviamente, uma das coisas mais bizarras que eu ainda não entendi muito bem É como é que aquele lugar inteiro ainda tava completamente intacto E depois desse episódio, literalmente, isso não aconteceu mais Mas, obviamente, era muito bizarra porque, tipo, a casa inteira, todos os prédios, né? Todos os apartamentos a princípio, eu imagino que tenham sido tecnológicos e muito bem pensados E aquilo ali me pegou muito desprevenido porque, tipo, literalmente uma casa moderna no meio do apocalipse A coisa mais bizarra que eu já imaginei ter visto, mas assim, o mesmo tempo é muito legal de ver Só que vamos pro ponto principal que é justamente o Rick ter descoberto ali que a Michonne, né? No momento que ele sumiu, tava grávida e ele literalmente tem um filho chamado RJ, né? E, assim, é a coisa mais insana e mais estranha do mundo Até porque nesse primeiro momento o Rick fica, tipo, hum... Tá, mas tu tem que sair daqui Tipo, ele literalmente cagou completamente pra Michonne Cagou completamente porque ele tem um filho, na verdade, junto com a Michonne E isso que foi as coisas mais bizarras, obviamente Nesse episódio eu admito pra vocês que, sei lá, até 45 minutos de episódio Eu tava completamente com o ranço dele, justamente do jeito que ele tava tratando a Michonne E depois no final do episódio ele resolveu, tipo, dar um stall na cabeça dele E parar de ser aquele morto pra voltar a ser, de fato, um vivo E se importar um pouco mais com a Michonne, com as coisas que estavam acontecendo E com a família dele, de fato E aí sim que a gente voltou a ver o Rick, né? Se preocupado com a família dele E realmente, assim, eu não tava esperando que eu fosse, de fato, odiar o Rick Por 40 minutos de episódio Literalmente, eu tava começando a sentir um ranço por ele Mas depois passou, graças a Deus, ainda bem que passou E, obviamente, no meio desse tempo aí Depois dele, justamente, dar a Michonne ter falado Ah, a gente tem um filho Rolou muitas tretas entre os dois Literalmente foi um episódio de muitas tretas entre eles Até porque, pô, oito anos sem se ver, pelo amor de Deus, né? Faz 377 décadas que os dois não se vêem Então, obviamente, já dava pra esperar Que em algum momento eles iam ter que sentar E conversar dentro de algum desses episódios Que, infelizmente, só são seis e a gente já tava no quarto E agora, literalmente, só faltam dois Então, realmente, vai ficando cada vez mais estreito E eu não sei mais o que esperar daqui pra frente Assim, eu não sei Eu não sei o que eu vou esperar do sexto episódio Mas esse quarto foi um episódio mais tranquilo Obviamente, admito que poderia ter, sim, mais episódios Gostaria muito Mas tudo bem E juntamente com esse sentimento aí do Rick Que não tá se importando muito com a Michonne No começo desse episódio É justamente o sentimento de medo do Rick Até porque tem umas cenas ali Que o Rick, ele justamente fala We need to go back Tipo, a gente precisa voltar A gente precisa voltar pra CRM A gente precisa voltar A todo momento ele tava, literalmente, falando isso Ele parecia um robô Um escravo, literalmente, falando isso Incansavelmente, sem parar E isso, realmente, tipo assim É triste de ver o Rick nessa situação Mas a gente entende perfeitamente Por que que ele tava assim Mas, obviamente, deu um rancinho dele Deu muito Eu não vou mentir pra vocês Deu muito E uma das coisas mais chocantes Que eu não tava preparado pra ver Foi justamente que a Michonne, na verdade No episódio passado Derrubou os dois do helicóptero Não foi, tipo, uma proposital Obviamente, foi proposital Porque ela queria, né Fazer isso Mas A Michonne, literalmente, salvou a vida deles Isso é a coisa mais bizarra Porque depois que passa toda a chuva Passa tudo Eles conseguem ver o helicóptero Que eles estavam presos Dentro de um dos prédios Do lado do apartamento que eles estavam Isso é a coisa mais bizarra E pra piorar Tipo assim Obviamente, eles teriam batido E teriam morrido Só que assim Não para por aí Porque o helicóptero Que tava preso Dentro desse prédio Simplesmente é explodido Pra um outro helicóptero Da CRM Ou seja A gente tá Começando a ficar maluco Com as teorias Porque ao mesmo tempo Que o Rick agora Quer dizer pra CRM Que ele tá vivo Que ele quer voltar Que ele precisa do rádio Ao mesmo tempo Literalmente Esse é o momento perfeito Pra eles escaparem E vocês vão entender o porquê Porque literalmente Com o helicóptero explodido E o helicóptero preso Dentro de um prédio E ninguém falando absolutamente nada Sobre o que que tá acontecendo Sobre essa situação Dá perfeitamente a entender Que todo mundo Que estava nesse helicóptero Está completamente morto Ou seja Para a CRM O Rick e a Michonne morreram Mas eu duvido Que eles achem isso Mas assim Seria muito bom Se eles continuassem achando Que isso é verdade Não sei quanto tempo Isso vai durar Não faço a menor ideia Mas assim Que isso foi genial Foi E ao mesmo tempo Foi genial A Michonne ter salvado Eles dois Disso Não tem explicação Simplesmente Incrível E obviamente A partir desse momento Acontece umas coisas malucas Que justamente A gente vê a Michonne Indo embora Literalmente Do apartamento Daí ela para no corredor Esperando Torcendo Para que o Rick Finalmente apareça Para ir junto com ela E isso não acontece Porque o Rick Ele literalmente Congela no tempo Ele não sabe O que que ele faz Porque ele fica naquele impasse De voltar Para a CRM Ou de fato Ir com a Michonne E voltar para a vida dele E ele está Tipo literalmente Dividido E é uma das coisas Mais tristes Que a gente pode ver E com mais rança Porque a gente quer Que o Rick vá junto Mas o Rick não vai junto Nesse primeiro momento Mas depois ele vai Depois que a Michonne Já está lá embaixo E não sei em que andar Ele resolve ir junto com ela Faz o menor sentido Mas tudo bem Pelo menos ele tomou a decisão De seguir junto com a Michonne O que faz muito bem E assim É triste Porque ele demorou muito Eu sou demais meu filho Não estou te entendendo E obviamente Uma das coisas Que realmente a Michonne Estava querendo dizer Que obviamente Para quem está assistindo Também faz total sentido É que a Michonne Justamente naquele momento Não reconhece mais o Rick Porque o Rick Ela conhece Não estaria falando coisas Que aquele Rick Ele estava falando De tipo Ai estou com medo Ai não quero ir Sabe tipo Meu filho Quem tu é O que aconteceu Com o Rick Grimes Prime Que a gente conhece Cadê o Rick Do primeiro episódio Do segundo episódio Cadê E obviamente Acontecem mais coisas Rick obviamente Como eu já comentei Com vocês Tem um ataque de pânico De dois segundos Mas assim Dá para entender O motivo que ele tem Só que é muito bom Ver tipo isso Porque literalmente O personagem do Rick Está crescendo Uma proporção De sentimentos Também que a gente Consegue entender Perfeitamente Não é aquela coisa Mais superficial Que tem 300 milhões De personagens Para desenvolver Não justamente Como uma série Muito focada nos dois A gente consegue entender Justamente a cabeça De cada um deles Isso é uma coisa Maravilhosa E obviamente Assim Eu não estava preparado Para essa cena Que justamente Eu preciso vir aqui Falar para vocês Mas assim Aconteceu E o Carl voltou Com um flashback Obviamente Mas assim Eu não estava preparado Nem um pouco Para aquilo Eu não estava pronto Para ver ele Sim Esse episódio Não tem muita ação Tem um pouquinho Mas tipo Comparado aos outros Comparado aos Euronet Que a gente já está conhecido É muito pouco Só que esse realmente Foi um episódio mais focado Na questão sentimental E justamente no momento Que aparece o Carl Literalmente a gente Desmancha E dá um sorzinho Nos olhos Assim Não estava pronto Para ver aquilo Não Mas foi bom de ver Porque deu uma saudadezinha Sabe Da aquela Aquela batidinha No coraçãozinho Tipo uma Fincadinha Só para dizer Opa O Carl Ainda está vivo Nas memórias do Rick Quer dizer Estava né Mas assim Dói de ver É triste esse episódio E obviamente Junto com esse mistério Nesse sentimento Do Rick Junto com o Carl A Michonne também fala Que ela não faz A menor ideia De como é que está A Judith Então consequentemente Ela não sabe Como é que está ninguém Porque já faz um tempo Que ninguém responde No rádio dela Isso é uma das coisas Mais tristes Porque a gente não sabe Se ela está fora de alcance A gente não sabe O que está acontecendo Se alguém está atacando A Alexandria A gente literalmente Não tem informação Alguma Isso é muito preocupante E dá para sentir Esse sentimento Que a Michonne está sentindo Justamente Não saber O que está acontecendo Justamente Com a família dela Então tipo assim Dá para entender E é tenso demais Eu fico pensando Tipo na situação dela Realmente deve ser Muito difícil E finalmente No final desse episódio A gente tem um momento Que a gente mais esperava Obviamente A gente viu de novo O Rick De fato sem a mão E tipo Mano Está perfeitamente Incrível O CGI Dessa cena Está muito bem feito De novo Apareceu o Carl Eu não estava esperando E no final Finalmente Eles decidiram Fugir juntos Sim Isso é uma coisa Que eu estava esperando Já faz um tempo Só que eu não sei O que a gente vai esperar Daqui para frente Obviamente No próximo episódio Eles vão ir para outro lugar Vão procurar um lugar Para se esconder Vão ter zumbis diferentes Pelo que eu já vi Mas eu não sei o que esperar Daqui para frente Obviamente Foi um episódio bem calmo Para nos preparar Para os próximos Dois últimos episódios Sim Só que eu não sei O que eu vou esperar Para o último episódio Porque provavelmente O próximo episódio Vai ser um episódio Mais tranquilinho Pelo que deu a entender E provavelmente O último Eu vou me matar Porque não tem outra explicação Não sei o que esperar Desse último episódio E eu não estou pronto para isso E aproveitando Que eu chego até aqui Aproveita e me conta O que vocês estão achando De The One's o livro Porque eu quero saber Muito a opinião de vocês E se você chegou até Que gostou desse vídeo Aproveita e deixa o seu like Se inscreve no canal Nesse se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau